Não é possível fazer. Então ele é rápido, mas como você tem uma rotina grande, fazendo vários tipos, várias análises ao mesmo tempo, isso se torna mais demorado. Uma análise que você começa agora, só vai semana que vem, digamos, para o sequenciador, porque já tem outros na frente. E não estraga? Como é que é feito para armazenar isso? O DNA, depois de extraído, quer dizer, depois de você separar o DNA, ele vai para a geladeira, fica na geladeira, e ele fica aí anos, não estraga mais. É mesmo? É, fica anos. Você pode extrair um DNA hoje de uma pessoa, ela vem daqui a cinco anos, o DNA está na geladeira, nós pegamos esse DNA, analisamos, ele está íntegro. Doutor Luiz Antônio, agora mudando um pouquinho de assunto, é possível através do DNA você clonar uma pessoa? Não. Na realidade, a clonagem que se faz hoje não é com o DNA, é com células, é clonagem celular. E como se fez com a Dolly, você tira as células de uma pessoa, e você pode, essa célula, o núcleo dessa célula, você pode colocar na célula de uma outra pessoa. Então, o núcleo da sua célula vai ser colocado em uma célula de uma outra pessoa, aquela célula vai se desenvolver, só que quem nasce e se desenvolve é você, vai ser um novo Kaique. Então, quer dizer que aquela teoria do Jurassic Park, que foi encontrado sangue no mosquito, dentro do... Por enquanto, não. Aquilo não existe. Não. Por enquanto, não chegamos a esse ponto ainda. Provavelmente, no futuro, você tendo a informação genética, você pode reconstituir os cromossomos e tal e tentar uma clonagem. Mas hoje, tecnicamente, é inviável só ter o DNA lá no mosquito, lá do Jurassic Park, e botar hoje no lagarto, ele virar um... Dinossauro. Dinossauro, né? Nós fizemos uma... Aí já está o DNA extraído. Não, ainda teria mais algumas etapas, que são agora etapas mais... Outras. Mas o que se faria agora era... Dá para ver contra a luz, não sei se ele consegue filmar. Você tem uma papinha aqui embaixo, está vendo? Ah, é verdade, no fundo. Ali, ali é que estão as células brancas. Aquela ali que nós vamos usar agora para extrair o DNA. É praticamente direto. Daqui para frente, mais 20 minutos, eu teria o DNA. E essa parte superior aqui, onde foram as hemácias destruídas, eu descarto. E aqui eu teria o sangue das três pessoas, o DNA das três pessoas. Então, da mãe, da criança e do suposto pai. Levaria para aquela máquina que nós vimos no bloco anterior, que é o analisador do DNA. Ele analisa tanto de restos mortais quanto de sangue. Passou para ser DNA, aí não sabe mais de quem é. É de sapo, cachorro, homem, qualquer um. O DNA é DNA. Você vai lá que você tocou nesse assunto. Aqui você só faz análise de DNA humano, né? Não. Nós trabalhamos também, porque a gente faz pesquisa, né, Caic? Esse laboratório, além de prestar, a gente tem esse serviço grande de assistência, de extensão. Mas nós fazemos pesquisa em uma série de áreas. E também temos uma formação de recursos humanos grande. Eu sou professor da pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. Nós temos alunos de mestrado. Então, nós temos trabalhos em outras áreas. Trabalhamos, por exemplo, com clamídias, que são doenças transmitidas por sexualmente transmissíveis. Estamos trabalhando agora com HPV, né? Com o Moese, que é um aluno nosso, está trabalhando com o vírus HPV. Qual é o trabalho feito com o... Nós estamos fazendo um levantamento da incidência de HPV no estado de Alagoas e identificando os tipos de vírus que tem. Porque isso é interessante, porque alguns tipos de HPV são mais perigosos do que outros para o desenvolvimento do câncer, né? Do câncer cervical. Então, é importante fazer um estudo desse tipo de HPV que existe no estado. Acabamos, terminamos um estudo interessante, que é que foram com os quilombolas. Sobre origem, né? Nós temos quilombolas. Quilombolas são descendentes de negros africanos, né? Que... Do quilombo, dos palmares, etc. Mas a gente não sabe, por exemplo, como é que é a história desses quilombolas. O quanto existe de negros nos quilombolas, são descendentes realmente de negros. E se a gente pode reconstituir isso. De onde é que eles vieram da África? Hoje existem marcadores genéticos que nos permitem remontar isso. Então, a gente vai estar trabalhando também, porque há outra área, muito próxima à área de genética forense, que é essa área de genética de populações. Demografia, reconstituição histórica, etc. E onde é que entra a parte de extração de DNA animal? É tudo a mesma coisa. O DNA, ele está no interior das células. Esse procedimento que eu estou mostrando para vocês, é mais ou menos padrão. Você pega uma amostra de tecido, pode ser de sapo, de cachorro, de homem, de sangue... Mas aí o senhor analisaria um DNA animal com que finalidade aqui? Não, pois é, aí depende. Eu não faço DNA animal, mas se fosse o caso, você pode ter, por exemplo, espécies ameaçadas. Hoje você tem espécies que estão sendo ameaçadas. Espécies que estão em pequeno número, ararinha, etc. E outros animais. Aí pode interessar alguém fazer esse tipo de estudo. Aí você poderia fazer, digamos, tirar uma amostra de cada animal desse vivo, de uma pena, e estudar para ver se a população está muito pequena, se estão cruzando entre si. Porque se estão cruzando entre si, por exemplo, chama-se tecnicamente isso dentro do cruzamento, você começa a ter um problema na população de baixa, né? Você começa a ter menos fios, etc. E pode chegar até a extinção. É possível você evitar a extinção de um animal através da clonagem? Pode. Naqueles animais que já estão conseguindo clonar, gato, cachorro, etc., você pode evitar através da clonagem. Mas hoje ainda a extinção está sendo, talvez, a melhor forma ainda, é a preservação. Estão tentando manter em zoológico e através do cruzamento. Você pega um animal de um estado ou de um país e leva para outro, para tentar cruzar com animais que estão presos em outros zoológicos. Mas a clonagem pode vir a ser um trunfo nisso, né? Porque você pode produzir vários animais a partir de um único, né? Agora, já que a gente falou tanto em DNA, vamos falar um pouquinho agora da história do DNA. Como é que o DNA foi descoberto? Quem foi que descobriu o DNA? Ah, é interessante. O DNA vem de uma história longa, né? De descobertas bioquímicas, etc. Mas o grande, digamos, o boom do DNA é com o Otz Krik em 1953. Dois pesquisadores, um americano chamado James Watson e um inglês, Francis Krik, em 1953 descobriram a estrutura tridimensional do DNA. Ou seja, que ela é uma dupla hélice, né? Ele se enrola sobre si mesmo. E isso abriu todo o caminho para o avanço que nós temos hoje. Que o DNA nada mais é do que o código genético de uma pessoa. Exato. Na realidade, é uma informação que está nessa molécula longa, né? Nós temos 3 bilhões e 200 milhões dessas unidades que formam o DNA, que são chamadas das bases do DNA, né? Seria como um código de barra, cada barrinha daquela é uma letrinha, né? Nós temos 3 bilhões e 200 milhões daquelas barrinhas no nosso DNA. Um exemplo, claro que não é correto, mas para a pessoa que não tem a formação, para poder entender. Então, com isso, nós podemos hoje estudar doenças, né? Por exemplo, o câncer e outras doenças. Estudar a evolução de onde viemos, como é que foi a nossa história. Então, está muito adiantado essa parte toda. E também hoje, a terapia gênica, mas principalmente o diagnóstico pessoal, né? Mais uns anos vai ser possível tirar essa gotinha de sangue que a gente tirou para fazer essa brincadeira contigo, para mostrar a extração do DNA. um laboratório vai poder estudar mil ou dois mil genes seus e vai poder fazer uma análise e dizer para ti qual é a probabilidade que você tem de morrer de câncer, de morrer de infarte, de ter doenças outras degenerativas, né? Não vai ser uma coisa matemática. Será que você vai querer saber disso? Você nasceu, você já sabe o que vai ter? Esse é o perigo, Kaique. Muitas, muitas, não, porque a gente... Até filme sobre isso já. Muitas doenças, não tem cura, não tem o que fazer, talvez não seja interessante. Mas outras, você pode, através de cuidados de saúde, você evitá-las. Por exemplo, você chega numa pessoa de 20, 15, qualquer idade, você diz para ele, olha, você tem 85% de ter infarto cardíaco, de ter um infarto do miocárdio. Aí a pessoa se cuida, não come gordura, faz exercício, não fuma, ela pode reduzir esse risco, sei, para 5, 10%. Então, nesses casos, seria interessante a gente ter essa informação. Agora, em outros, eu concordo contigo que não é interessante. Existem doenças nas quais, por exemplo, aparecimento tardio, né? Não sei se a pessoa vai querer saber que vai ter Alzheimer, por exemplo, né? É. Então, esse é um problema ético danado, que junto, quando se começou a discussão do genoma humano, uma parte do dinheiro, 5% ou 7% de todo o dinheiro, foi muito dinheiro, mais de 15 bilhões de dólares, foi investido nessa área de problemas éticos do genoma. Quer dizer, o que que teria de problema ético nisso, né? Não só esse de doença, como tem outras coisas muito envolvidas também, né? Vai mexer no genoma, será que vamos tirar genes e vamos colocar genes? Vamos tornar um homem mais, não sei, mais sociável? Isso é possível fazer? Será que é interessante para a sociedade fazer isso? Tem um filme que mostra, na hora da concepção do pai e da mãe, você não só determinar o sexo, mas você determinar, colocar mais inteligência naquele filho, deixar ele melhor fisicamente, ou seja, melhorar o ser humano. Tem um filme sobre isso que eu não me lembro o nome. Mas tem, já tem. Você consegue hoje, tem muitos genes, por exemplo, conhecidos do cérebro, que atuam nas células cerebrais, produzindo vários tipos de características que antigamente se achava que era só comportamental, hoje, sabe que é um defeito bioquímico nas células cerebrais. Um exemplo até, eu estava conversando ontem com um colega, por exemplo, determinadas proteínas do músculo, que são fabricadas por genes, você pode fazer um doping genético, você pode introduzir um gene no indivíduo que não tem essa proteína, ele produz a proteína e se torna muito mais potente para arrancadas, ou para manter um determinado... Isso é possível? Já é possível, e já tem análises, já estão tentando monitorar para ver se doping, provavelmente vai vir no futuro, para ver como fazer o teste, para ver se o fulano está ou não dopado geneticamente. Então, você vê que são coisas que estão vindo, e é uma sociedade do futuro, não tem como. Doutor, aqui no seu laboratório, trabalham quantas pessoas, são todos biomédicos, ou tem estagiários, tem alunos? Hoje, 13 pessoas trabalhando conosco, são três professores, são doutores, eu e mais dois professores, nós temos mestres já formados no laboratório, temos alunos de iniciação científica, e temos estagiários. Todos são treinados, são qualificados, tem pessoas que estão conosco, cinco, seis, sete anos trabalhando já nessa área, por isso que o laboratório também tem dado, acho que uma contribuição grande ao Estado, na formação de recursos humanos. Nós temos formado pessoas que saem, vão para outros lugares, temos colegas, hoje na universidade, em outros departamentos, que passaram por nós, foram alunos nossos de iniciação científica, e hoje são professores em outros departamentos, doutores. Bom, eu queria agradecer muito ao senhor e toda a sua equipe, por ter nos recebido aqui no laboratório, e acho que esclarecemos muitas dúvidas da população, e para divulgar também esse serviço que é feito aqui, é o local mais barato para você fazer teste de paternidade, se você não tiver como fazer via judicial gratuitamente, e também para divulgar esse banco de dados, que é muito importante. Isso que é importante, Kaique, eu acho que o banco de dados depende dessa participação da sociedade. Sem as pessoas saberem que existe o banco de dados, não há como o banco de dados ir para frente, porque ele depende de dados. Dados é o quê? As famílias dos desaparecidos têm que vir ao laboratório para que a gente possa cadastrá-los. E a família dos desaparecidos, isso é gratuito, não demanda nenhum gasto, nada, a única coisa que eles têm que fazer é vir ao laboratório para que a gente possa cadastrá-los, e com isso ajudar na busca dos seus familiares desaparecidos, e se eventualmente estiverem mortos, por qualquer motivo, tentar a identificação através do DNA. Bom, e o laboratório DNA Forense fica aqui ao lado do Colégio Batista, em frente à TV Gazeta. Muito fácil de enxergar. Obrigado, doutor, e a gente fica por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.